Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, a Presidente Carla Tavares, o Sr. Secretário Executivo, Carlos Humberto. É um prazer vê-los aqui. Vou tentar falar rapidamente, porque três minutos passam-se num foguete. Como o Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo referiu no início, portanto, isto é uma situação que esta Comissão vem a ouvir sucessivas entidades, sobre a qual esta Comissão vem a ouvir sucessivas entidades. E, na realidade, há aqui alguns aspectos que correspondem à preocupação inicial do PSI, mas que, aos dias de hoje, está completamente ultrapassada. Era o facto de preocupação a incidir sobre uma proposta de lei, que era a 42, e hoje nós estamos com uma lei, que é a 24, devidamente aprovada e em vigor. E, depois de ouvirmos todas estas entidades, e agora mesmo, a Sra. Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, e ainda bem, a pessoa, devidamente, eu diria que é o polo da entidade e do território que é abrangida por esta decisão, dizer que este processo foi um processo com uma longa maturação, que teve o acordo, teve o acordo da área metropolitana de Lisboa. Nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir, entre outras entidades, a Associação Nacional de Municípios, e ouvir algumas preocupações expressas, desde logo, por o Sr. Presidente da Câmara de Mafra, que, tendo assento na área metropolitana de Lisboa, considera que isto não pode ser um processo terminado. Porque, efetivamente, há ainda um desequilíbrio, e também foi referido pelo Sr. Deputado que apresentou o requerimento, há um conjunto de municípios que, entre os ricos e os pobres, sabemos-lhe assim, ficam claramente do lado dos mais pobres. E ninguém quer ser mais pobre, todos querem ser mais ricos. Assim sendo, acho que este foi um primeiro passo, talvez o mais difícil de todos. Lembro que, no início da década de 2000, a área metropolitana perdeu um município, e perdeu um município rigorosamente pelas mesmas razões que agora vai haver esta alteração, e que foi o município de Azambuja. Só que aí, nessa altura, houve aquilo que a Sra. Presidente aqui referiu como uma preocupação, e muito bem, que isto não desmembre a área metropolitana. Pronto. A criação de NUTs não vem a desmembrar a área metropolitana. E vem, antes, pelo contrário, a potenciar, isso sim, o desenvolvimento das territórias mais, com menos condições. Assim sendo, eu diria que, ainda bem que avançámos para este processo, poderia ter sido feito de outra maneira, mas não foi, e daqui para a frente, e até com base naquilo que vierem a ser as estatísticas produzidas pelo INEE, nós teremos a oportunidade, portanto, de perceber exatamente as implicações que isto terá na capacidade de gestão de cada um destes territórios. O que se pretende é que ela seja uma vantagem, que aumente essa mesma capacidade, e que, na realidade, toda esta região que tem características especiais, venha a ser uma região que, não sendo isolada pela sua diferenciação positiva, seja uma região de referência no contexto nacional. É só. Muito obrigada. Muito obrigada.